Como eu disse no meu último vídeo em que eu melhore o código de um projeto antigo meu, que aliás vai estar aparecendo aqui em cima no card se você ainda não viu, eu dou uma explicação bem melhor sobre esse assunto, então eu recomendo bastante ir lá dar uma olhada. Mas resumindo, quando você destrói um objeto, o espaço alocado por ele deve ser liberado pelo Garbage Collector para que assim tenha espaço na memória hippie para novos objetos. Daí se você tem um jogo que você precisa destruir e instanciar o mesmo objeto várias e várias vezes, vai acabar impactando na performance. Um exemplo disso são os jogos de tiros que utilizam prefabs para suas balas. Ao invés de ficar toda hora destruindo e instanciando de novo essas balas, é mais prático você ir lá, desativá-las e ativar de novo quando você precisar. Assim, elas só vão ser instanciadas no início e destruídas quando não forem mais ser utilizadas. Isso é o que a gente chama de Object Pooling. E nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês na prática como implementar esse mesmo conceito em um projeto real. No caso, um cone de asteroides, que eu fiz para poder ilustrar melhor esse conceito. Então pega aí seu café, senta direito na cadeira que eu estou te vendo aí todo torto e bora para o Unity. Nem tem café aqui. Se formos analisar aqui de direita a cena, temos basicamente um canvas com um texto que mostra quantos asteroides foram destruídos, uma câmera, a nossa nave e um spawner de asteroides. Então vamos dar um play aqui para a gente ver como é que está funcionando. Basicamente, se eu apertar a certa esquerda ou A, ele gira no sentido anti-horário. Se eu apertar a direita ou D, ele gira no sentido horário. Se eu apertar para frente, ele vai se mover. E caso eu aperte espaço, ele vai começar a atirar. E caso esse tiro acerte em algum asteroide, a vida dele vai abaixando até ele ser destruída e tocar essa animaçãozinha. A gente consegue notar que nas laterais, ficam spawnando asteroides em uma quantidade de tempo aleatória. E eles vão de um lado para o outro. E quando a nave colide com algum asteroide, ele vai para essa cena de game over. E depois de algum tempo, ele volta para o menu principal. Coisa bem simples. Então, vamos dar uma olhada nos códigos para ver como que o Object Pooling está sendo implementado. O padrão está presente em dois casos. Nos tiros da nave e no spawn dos asteroides. E podemos perceber que cada um deles está sendo derivado da classe Pooling Machine. Então, vamos dar uma olhada nela para ver o que ela faz. A gente primeiro consegue perceber que ela é uma classe abstrata. Ou seja, você não consegue criar uma nova instância dela. Você só consegue derivar ela, igual a gente está fazendo. E aqui na nossa primeira linha, a gente já tem uma kill de Pool Object. Caso você nunca tenha trabalhado com kills, ele é basicamente o que o próprio nome diz. Uma fila. Se eu usar o método inKill, o objeto passado como parâmetro é adicionado nessa fila. E se eu usar o método deKill, ele retorna o objeto mais antigo adicionado. E depois remove ele da fila. Bem simples assim. E Pool Object vai ser o tipo do objeto que vai ser guardado dentro dessa kill. Se a gente for dar uma olhada no que é esse Pool Object. Ele é basicamente outra classe abstrata. Que tem referência para uma Pooling Machine. Que é aquela classe que a gente estava olhando. E é um Game Object. Que é o que vai equivaler a essa classe lá na nossa cena. Por exemplo, se a gente tiver um laser na cena. Vai ser criado um Pool Object do tipo laser. Com o Game Object dele associado. Essas duas variáveis são atribuídas aqui no construtor. E o Game Object associado pode ser acessado por essa propriedade aqui em cima. E por último aqui, temos esse ReturnToKill. Que basicamente vai pegar essa Pooling Machine. E chamar o método ReturnToKill. Passando essa mesma classe com o parâmetro. Esse método ReturnToKill está dentro da nossa Pooling Machine. Então vamos continuar olhando aqui. Logo depois da Kill temos aqui um Delegate. Que eu não vou entrar muito em detalhe. Mas se você já trabalhou com interface. Vai ser fácil de associar. Um Delegate é basicamente um contrato. Ele vai armazenar um método. Que torna esse tipo que a gente definiu. No caso, Pool Object. E que tenha esses parâmetros definidos. No caso, só temos um aqui. Que é do tipo Game Object. Assim, se eu colocar aqui como parâmetro. Esse GetNewPool. Que é essa Delegate que a gente definiu aqui em cima. Podemos chamar esse PopulateKill. Usando um método. Que retorne Pool Object. E que tenha como parâmetro. Um GameObject. Eu fiz isso porque dependendo do objeto. Que eu quero instanciar. Eu vou querer passar parâmetros diferentes. No construtor dele. No caso aqui do Laser. A gente tem apenas uma Pooling Machine. E um GameObject. Mas se a gente for olhar aqui no Asteroid. A gente tem também uma referência. Para um Transform. Do Player. Da nossa nave. Então ao invés de eu vir aqui. E copiar aquele código todo de novo. Em cada uma das Pooling Machines. Trocando só essa partezinha. Eu posso vir aqui e definir um método. Que cria esse PoolObject para a gente. Vemos aqui que o método PopulateKill se repete. A única diferença entre os dois. É que aqui a gente recebe. Uma GameObjectArray. São vários GameObjects. Que podem ser instanciados de forma aleatória. Você vê aqui. Que ele gera um número aleatório. Que vai de zero. Até a length. Da nossa array. Já nesse segundo aqui não. Ele só recebe um GameObject. Que vai ser igual para cada um dos elementos na cena. Isso acontece porque por exemplo. Eu quero instanciar os asteroides. E tem mais de um tipo de asteroide que pode aparecer. Então eu venho aqui. Passo todos os tipos possíveis. E gero ele de forma aleatória. Já no caso dos lasers não. Eu só quero um tipo de laser. Então eu só vou instanciar. Um tipo de prefab. O que esse método faz? Ele primeiro vem aqui e cria uma pasta pie. Que mais tarde eu vou voltar nela. Para explicar melhor o que é isso. E depois vai fazendo aqui um loop. De acordo com essa quantidade que a gente passou aqui como parâmetro. Então ele vem aqui. Instancia um novo GameObject. De acordo com o prefab que a gente passou. Que nesse daqui é só um prefab. No outro aqui ele seleciona de forma aleatória. E depois disso ele seta o transforme desse GameObject. Dessa pasta pie. Que a gente criou aqui em cima. Como o objeto pie desse GameObject aqui. Logo após isso. A gente dá um getPool aqui. Que nada mais é que a nossa getNewPool. A nossa delegate que a gente definiu. E passa como parâmetro. Esse GameObject que a gente acabou de criar. E depois disso a gente vem aqui. E guarda esse novo PoolObject. Dentro da variável Pool. E por último. Ele vai adicionar esse PoolObject na nossa kill. Utilizando o método returnToKill. O que o método returnToKill. Ou voltar para a fila faz. É pegar um PoolObject como parâmetro. Daí ele vem aqui na nossa kill. E usa o enQui. Que como eu já disse. Vai adicionar esse PoolObject para dentro da fila. E logo após isso ele vem aqui. Acessa o GameObject associado com esse PoolObject. E desativa ele. Ele usa aqui o setActiveFalse. Ou seja. Ele vai lá. Adiciona para a fila. E desativa ele. Já que ele não está sendo usado agora. Então ele vai ser guardado lá. Para poder ser usado depois. Ele vai ficar lá meio que esperando. A vez dele ser chamado. Aqui embaixo temos o método getFromKill. Que torna um valor do tipo PoolObject. A primeira coisa que ele faz aqui. É checar se a nossa kill. Possui algum elemento. Se o count dele é diferente de zero. Se for diferente de zero. Ele vai continuar o código. Se não. Ele vai retornar. Não. Após essa checagem de segurança. Ele vem aqui e dá um dequeal na nossa fila. E guarda esse valor na variável Pool. Como ele foi removido da fila. Ele vem aqui e ativa o GameObject. Para a gente poder usar na nossa cena. E após isso ele retorna Pool. Já que o tipo de retorno desse método é PoolObject. Mais uma vez lembrando. Esse dequeal vai servir para pegar o objeto mais antigo adicionado dentro da kill. Por exemplo. Eu adicionei o elemento 1 primeiro. Depois adicionei o elemento 2. Depois adicionei o 3. Então se eu vou lá e dou um dequeal. Ele vai retornar o elemento 1. Já que foi o elemento mais antigo. Se eu dou um dequeal de novo. Ele vai retornar o elemento 2. Se eu dou um dequeal de novo. Ele vai retornar o elemento 3. Simples assim. Esse Create Parent Folder. Ou Criar Pasta Pai. Que a gente viu aqui em cima. No Populate Kill. Vai servir basicamente. Para a organização. Ele vai criar um GameObject. Na posição. 0, 0, 0. E depois retornar ele. Para poder ser usado como objeto pai. Como parent. Ele também vai pedir um nome relativo. Ao nosso PoolObject. Já que ele vai servir como uma pasta. Que vai abrigar todos os GameObjects. Associados. Com os PoolObjects. Dessa PoolMachine. Por exemplo. Se essa é uma PoolMachine de lasers. Como é o caso aqui da ChipWeapon. Eu vou passar como parâmetro. Laser. Isso também é só para visualizar melhor. Lá na cena. Para servir com o propósito de organização. Vamos pegar aqui então. Um exemplo de como. Eu implemento essas duas classes. Vou usar os códigos do laser. Já que eles estão mais fáceis de serem analisados. Então para começar. Vamos dar uma olhada aqui na ChipWeapon. Que deriva da classe PoolMachine. Aqui em cima. A gente tem uma referência para o seu prefab. Para a quantidade de instâncias. Que a gente quer ter na cena. Que é o que a gente vai precisar aqui na Populate Queue. Para a gente poder fazer aquele loop. E temos também dois transformos aqui. O LeftLaserPoint. E o RightLaserPoint. Que vão ser os pontos de onde vão sair. Os lasers da nave. A gente tem também aqui. Uma variável privada do tipo. LaserPositioning. Que mais só a gente vai dar uma olhada nela. Aqui como a gente pode ver. Temos o Populate Queue. Que passa o laser prefab. A InstancesQuantity. E o CreateNewLaser. Que é um método que torna um valor do tipo PoolObject. E que recebe como parâmetro. Um GameObject. Ou seja. Podemos usar aqui no lugar da nossa GetNewPool. Que é essa Delegate. Que a gente definiu aqui na PoolMachine. Aqui ele atribui a nossa LaserPositioning. Que como eu disse mais tarde. Eu vou voltar nela. Então aqui no Update. A gente vê que está sendo chamado método Shoot. Se a gente for aqui nele. A gente pode ver aqui que ele está verificando. Se até que espaço está sendo pressionada. Se ela não estiver sendo. Ele vai retornar do método. Eu não quero que ele execute esse resto aqui. Se ela estiver sendo pressionada. Ele vai vir aqui e pegar dois PoolObjects da Kill. Vai vir aqui nesse método GetFromKill. Que o que ele basicamente faz. É vir aqui na nossa PoolKill. E dar um DeKill nela. Que vai pegar o elemento mais antigo adicionado. E logo após isso. Ele vai no GameObject associado com esse PoolObject. E seta ele como ativo. Após pegar o Laser Esquerdo. E o Laser Direito. Ele vai vir aqui no nosso Laser Positioning. Que a gente declarou aqui em cima. E acessar o método SetPosition. Passando como parâmetro o GameObject do LeftLaser. Do Laser Esquerdo. E do RightLaser. Do Laser Direito. Então vamos ver o que essa classe aqui está fazendo. Aqui dentro dessa classe. A gente tem a referência para dois Transformers. O LeftLaserPoint. E o RightLaserPoint. Que são passados aqui pelo construtor. Se a gente for vir aqui na cena. Esses dois são basicamente. Esses dois pontos aqui. De onde vão sair os Lasers. Vai servir como uma referência. Para onde eles vão ser instanciados. Se a nave rotacionar. Eles vão rotacionar junto dela. O único método que tem aqui. É aquele SetPosition. Que a gente viu. Que vai basicamente pegar. A posição desses dois pontos. E atribuir para esses dois Lasers. Que a gente passou como parâmetro. Após isso ele vai pegar aqui a rotação da nossa nave. E atribuir para os dois. Igualmente. Pois bem. A gente já viu como que é a Pool Machine. Então vamos dar uma olhada em como que é o Pool Object. No caso o Laser. Como eu disse. Ele deriva da classe Pool Object. Então temos aqui um construtor. Que passa os mesmos parâmetros para o construtor base. Que é o que a gente definiu aqui. No Pool Object. Ele vai simplesmente setar. Essas duas variáveis para a gente. Aqui no construtor. O script vai executar um GetComponent. Para achar um componente do tipo LaserDestroy. E logo após isso. Vai escrever esse método aqui embaixo. Dentro do evento. OnLaserDestroy. Que está lá dentro do componente. E o que esse LaserDestroy. E OnLaserDestroy aqui embaixo faz. É basicamente chamar esse método. ReturnToKill. Que vai vir aqui na nossa Pool Machine. E chamar o método ReturnToKill. Passando essa classe. Como parâmetro. No caso a nossa Pool Machine aqui. Vai ser a ShipWeapon. Então toda vez que esse evento for chamado. Ele vai retornar o Pool Object para Kill. Vai dar um InKill aqui. E depois vai vir aqui. E desativar o GameObject dele na cena. Para que ele não possa mais interagir com ela. Se a gente for dar uma olhada aqui na classe LaserDestroy. A gente consegue ver que ele é um MonoBehaviour. E que aqui em cima. Ele declara esse evento que a gente viu lá na classe Laser. O OnLaserDestroy. É um evento público. Do tipo EventHandler. Então. Aqui dentro a gente tem basicamente duas formas. De destruir um Laser. Que é quando ele colide com algum Asteroid. Aí no caso ele vai verificar aqui dentro desse OnTriggerEnter. Que vai basicamente chamar esse método aqui. AsteroidCollision. Passando esse Collider. Ele primeiro vai vir aqui e checar se esse objeto que a gente colidiu. Tem a mesma Layer do Asteroid. Que a gente determina aqui pelo Inspector. Usando uma LayerMask. Como é que a gente faz isso? Eu faço essa comparação usando o CompareLayers. Que é um método de extensão que eu mesmo criei. Aqui nessa classe LayerOperations. Ele basicamente vai fazer essa conta. Que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas ele vai retornar verdadeiro. Quando a Layer do Collider for a mesma Layer do Asteroid. Ou seja. Se ele não for verdadeiro. Ele vai sair do método. Vai retornar. Se ele for verdadeiro. Vai chamar o método RemoveLaser. Que mais ou menos a gente vai voltar nele. Caso ele não colida com nenhum Asteroid. Eu quero que depois de um tempo ele volte para aquilo. Senão ele só vai ficar lá vagando indefinidamente pela cena. Eu não vou poder mais utilizar ele. Então o que eu faço aqui para resolver isso? Eu defino aqui um TimeToDestroy. Ou seja. É o tempo para esse Layer poder voltar lá para aquilo. No caso aqui eu defini como 2 segundos. Na cena lá eu posso colocar diferente. Esse é só valor padrão. E aqui no Update. A gente vê que ele está chamando o TimerTick. Passando o TimeToDestroy. O que esse TimerTick faz? Ele vai aqui na variável Timer. Que a princípio é igual a 0. É do tipo Float. E vai adicionando ela Time.DeltaTime. Você vê que esse daqui é um Timer bem padrão. Ele vai adicionando Time.DeltaTime a cada Update. E caso o Timer seja maior ou igual ao tempo de destruição. O DestroyTime. Ou seja. Ou ele é igual ao tempo. Ou ele já passou dele. Quer dizer que já pode chamar o RemoveLaser. Que é o mesmo método que a gente chama aqui. Quando ele colide com algum Asteroid. Aqui no RemoveLaser. Primeiro. Ele vai vir no Timer. E setar ele como 0. Porque assim. Quando a gente ativar. O Laser novamente. Isso vai impedir que o Laser. Seja instantaneamente destruído. Assim que ele seja ativado. Já que o Timer vai ser maior ou igual. Ao DestroyTime. Ou seja. Ele vai vir aqui. Checar o Update uma vez. Hum. Ele é maior ou igual ao DestroyTime. E vai remover o Laser. Sem dar tempo de verificar qualquer outra coisa. Ele só vai vir aqui e remover. Então eu vou vir aqui. E setar o Timer como 0. Vou zerar ele. Após isso. Ele vai chamar o evento. OnLaserDestroy. Que é o que a gente declarou aqui em cima. E que a gente viu aqui na classe Laser. Quando a gente escreveu. Esse outro método aqui embaixo nele. Além disso. A gente tem também o script de movimentação do Laser. Que basicamente vai mover o Laser. De acordo com uma velocidade determinada. É uma parada bem simplesinha. Quem quiser dar uma olhada. Está aqui na tela o script. Então recapitulando. Dentro de uma pool machine. É instanciado um GameObject. Que é adicionado dentro de uma nova instância. De um pool object. Junto a própria pool machine. Assim. Esse pool object. É adicionado. Dentro de uma kill. Assim. O GameObject. Vai se tornar inativo. Para que não influencie de maneira nenhuma. A nossa cena. Esse processo. É feito várias vezes. De acordo com uma quantidade determinada. Quando algum pool object é necessário. É feito um de kill. Para retornar o pool object mais antigo na kill. Assim. O GameObject associado com ele. É ativado. Podendo então. Exercer a sua própria função. Dentro da cena. E quando não for mais necessário. É desativado. E inserido de volta na kill. Utilizando o método. Em kill. Para que assim. Ele possa ficar lá esperando. A próxima vez. Que ele vai ser chamado. Como a gente pode perceber. Esse padrão de design. Esse design pattern. Adiciona um nível de complexidade a mais. No seu projeto. Já que você faz muito mais. Do que só. Instanciar. E destruir. GameObjects. Mas ao mesmo tempo. Vale muito a pena. Já que você tem um ganho significativo. Tanto na performance. Quanto no controle dos objetos. Na cena. O que facilita bastante coisa. Dependendo do que você está querendo fazer. Além de que. Utilizando classes abstratas. Do jeito que a gente fez aqui. Vai fazer com que você não precise repetir códigos. Caso você vai implementar esse mesmo padrão. Em diversas áreas do seu jogo. E também vai respeitar o princípio solid. Aberto e fechado. O Open Closet Principle. Já que não vai ser necessário. Modificar o código. Para poder estender o seu comportamento. Como diz o princípio. Entidades de software. Devem estar abertas para extensão. E fechadas para modificação. Então após verem esse vídeo. Eu quero que vejam ele todo. Prestando bastante atenção. Até que possam entender o conceito. E o jeito que foi feito para implementá-lo. Após isso. Sem olhar os códigos mostrados. Tentem fazer sua própria versão. Por conta própria. Aplicando todos os conceitos mostrados durante o vídeo. Lembrando que se tiverem alguma dúvida. Alguma sugestão. Ou quiserem corrigir alguma coisa. É só ir aí embaixo nos comentários. Que eu vou tentar te ajudar ao máximo que eu conseguir. E é claro. Vou estar sempre aberto para sugestões. O repositório desse projeto. Mostrado aí no vídeo. Vai estar aí na descrição. Para vocês acessarem. E é bem provável que ele mude bastante com o tempo. Já que durante esse tempo que eu estou gravando esse vídeo. Ele ainda está em desenvolvimento. Então obrigado por assistirem até aqui. E boa noite.